Hoje eu vou deixar os mensórios Entregar minha vida no Teu altar Vou rir na cedra sem ti Vou ressuscitar pro meu Senhor Hoje eu vou deixar os meus olhos Entregar minha vida no Teu altar Vou rir na cedra sem ti Vou ressuscitar pro meu Senhor Vê se eu penso que eu tenho que pagar Pode então pra eu ser aprovado Sei que vida é do sol que eu te vi Então mais pequeno do Senhor Descer em mim Se quiser levar Tudo que eu tenho Pode levar Veio de Tuas mãos Mas deixe-me apenas com meu coração E põe a mão de você Pois a mão E me encontrou E me encontrou Vira poder de fio Vira poder de fio Vira poder de fio Vira poder de fio Porque está na hora que eu ver Vira poder de fio Fazer só sobre mim Cada um que me enche o meu discurso Marcelo, Marcelo aqui é Deus te abençoe Publicamente eu te agradeço Porque meses e meses e meses Você batalhou, correu E as pessoas fundamentais Você foi uma delas, obrigado Deus te abençoe, te amo Glória a Deus Amém, aleluia